Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando aqui o pós-jogo da vitória do Vasco sobre o Resende por 3x1 pela última rodada da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca. O Vasco derrotou o Resende por 3x1, mas o Vasco já não tinha mais chances de avançar para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco está ali na quinta colocação e vai disputar as semifinais da Taça Rio, que é uma espécie ali de torneio de consolação. Enfim, vamos ver como o Vasco vai encarar nessa Taça Rio. Muito provavelmente vai encarar ali como uma preparação para o restante da temporada, escalando ali alguns jogadores que não tem muita minutagem. Enfim, conhecendo um pouco mais o seu elenco, encarando mesmo como a preparação para o restante da temporada. Mas, isso aqui é um pós-jogo, a gente vai comentar essa partida de hoje, a vitória do Vasco por 3x1 sobre o Resende. E aqui, poderia ter sido muito mais, hein? Minha Nossa Senhora, como perde gol esse time do Vasco hoje era para ter sido uma goleada histórica. Era para o Vasco ter feito ali 6x7 tranquilamente no Resende. O Vasco abusou de perder gols no segundo tempo. Inacreditável a quantidade de gols que o Vasco perdeu nessa partida. Teve gol perdido de todos os tipos. De fora da área, cara a cara com goleiro, na pequena área, na grande área. Enfim, o que você pensar de cabeça. Teve gol perdido de todos os jeitos no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco abusou de perder gols. Hoje não fez falta, né? Mas talvez aí numa rodada de Série B, naquele jogo ali mais truncado e tal, que você não pode se dar o luxo de perder tantas oportunidades. Porque talvez você nem tenha tantas oportunidades, né? Então pode fazer muita falta uma coisa para ficar ligado. O Vasco não pode perder tantos gols como perdeu hoje. Teve um lance no segundo tempo que para mim foi emblemático. O Figueiredo sai cara a cara com o goleiro. Completamente sozinho, livre e praticamente rola ali. O goleiro defende com o pé. Enfim, mas é isso, né? Se perdeu a oportunidade foi também porque criou muitas oportunidades. Então esse é um ponto importante para se destacar. Outro ponto importante também, que é importante frisar, é que o Marcelo Cabo continua invicto, né? Dirigindo o Vasco da Gama. Ainda não perdeu. As duas derrotas do Vasco na temporada foram ali no início, quando o Vasco estava com o time sub-20 ainda comandado pelo Sistão. Sobre a partida, vamos relembrar algumas coisas aqui. Os primeiros 20 minutos foram muito ruins, né? Muito sonolentos ali. Eu acompanhando aqui de casa, olhando para a televisão, não estava conseguindo nem me concentrar na partida de tão ruim que estava. Quando a cerveja estava salvando o jogo, né? Estava dando até aquela pescada em frente à televisão porque estava realmente muito ruim o jogo. Os primeiros 20 minutos foram muito ruins. Tanto que na pausa técnica, o Marcelo Cabo falou ali uma frase que até viralizou nas redes sociais. Ele falou para o time que o jogo estava parecendo uma pelada entre casados e solteiros. Que o Vasco estava trotando enquanto o Residente corria. Que o Vasco tinha que levar o jogo mais a sério. Que o Vasco não estava levando o jogo a sério. Ele falou com essas palavras. Está parecendo uma pelada dia 31 de dezembro, casados e solteiros. Vamos levar o jogo a sério. E aí parece que essa chamada, essa cutucada que o Marcelo Cabo deu na equipe do Vasco surtiu efeito. Porque três minutos depois, aos 23 minutos, o Vasco voltou mais ligado e abriu o placar ali com um belo gol do Bruno Gomes. Numa falha da defesa do Resende, o Bruno Gomes aproveitou, dominou e fez um belo gol. Ele chutou forte ali e fez um belo gol abrindo o placar para o Vasco da gama. O primeiro tempo foi um pouquinho sonolento. Apesar do gol do Vasco, continuou ali sonolento. E aos 42 minutos, o Vasco levou o seu gol protocolar. O gol que o Vasco leva em toda partida que tem que ser corrigido. É o principal erro do Vasco na temporada. A gente vê uma evolução no time. A gente vê que o Vasco está no caminho de ter uma construção de uma equipe bacana para competir mesmo, para disputar esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para conseguir subir sem sustos, que é o que todo mundo quer. Que o Vasco não passe sustos na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o principal fator que tem que ser corrigido nesse Vasco, com toda certeza, é a bola alçada na área. Que o Vasco hoje, de novo, levou um gol em cobrança de escanteio. Não foi de cabeça, mas foi um cruzamento. O atacante do Resende raspa na cabeça no primeiro pau. E o volante, esqueci o nome dele agora. O volante chega por trás e faz o gol de empate do Resende. Então, mais uma partida que o Vasco leva gol em cruzamento. Enfim, é um erro crônico do Vasco. Tem até uma estatística aqui, que o Garoni postou no Twitter dele, que o Vasco sofreu 17 gols até o momento na temporada. Dos 17 gols que o Vasco sofreu, 10 foram em jogo aéreo ou bola parada. Sem contar os dois gols contras que o Vasco fez na temporada. Um com o Zeca e outro com o Ricardo Graça, que também foram em cruzamentos na área. Então, dos 17 gols que o Vasco levou na temporada, 12 foram em cruzamentos ou bola parada alçada na área. Então, é um erro realmente muito preocupante que tem que ser corrigido aí para a sequência da temporada. Alguns lances ali do primeiro tempo. O Léo Jabá perdeu um gol feito, né? O Vasco abusou de perder gols. O Léo Matos perdeu um gol feito de cabeça também. E o Vanderlei fez algumas boas defesas ali no primeiro tempo. Foi exigido no primeiro tempo, né? No segundo tempo ele foi só um espectador mesmo. Não foi muito exigido, mas no primeiro tempo foi exigido e fez boas defesas. Está aí se firmando no gol do Vasco. Foi contratado para ser titular. E realmente hoje fez uma partida onde ele foi importante. Teve uma participação importante. E aí termina o primeiro tempo. O Vasco volta para o segundo tempo e continua perdendo um caminhão de gols. Aí no segundo tempo, meu amigo, foi ali um absurdo de gols perdidos, né? Antes do Vasco fazer o segundo gol com o Germancano, o Morato perdeu um gol feito que saiu cara a cara ali com o goleiro e aí ficou titubeando, acabou não chutando. Quando foi chutar, meio que chutou a grama. Não conseguiu finalizar da forma como ele queria. O Figueiredo também perdeu uma oportunidade inacreditável. Aí o Vasco encontra o segundo gol numa jogada pela direita, né? Um belo passe do Andrei que o Germancano, daquele estilo que ele já está acostumado a fazer gol, só um toque, né? Só teve o trabalho de empurrar. Uma bela assistência do Andrei. O Vasco faz 2x1 ali com o Germancano. E no segundo tempo só deu o Vasco, né? O Vanderlei, como eu disse, ficou só assistindo a partida. Só deu o Vasco. O Vasco empilhou oportunidades. O Vasco criou muitas oportunidades. Mas poderia, como eu disse aqui, ter feito 5, 6, 7. Aplicado uma goleada histórica em cima do Rezende. Mas abusou das chances perdidas, né? Até o Cano perdeu um gol ali numa jogada que ele corta. Teria sido até pênalti, né? Que o zagueiro do Rezende faz ali um vôlei. Mas o juiz deixou a jogada seguir. O Cano prosseguiu na jogada e acabou perdendo um gol ali cara a cara com o goleiro. Teve um chute de longe do Cano também que o goleiro faz uma boa defesa. Teve o lance do Figueiredo, né? Que eu disse que o Figueiredo perde um gol ali sozinho, praticamente na pequena área, inacreditável. Enfim, o Vasco empilhou oportunidades até chegar ao terceiro gol e ali definir de vez a partida, né? Numa assistência do Léo Jabá. Um gol até parecido com o que ele já tinha feito com a assistência do Andrei. Mas dessa vez com a assistência do Léo Jabá que fez hoje uma partidaça no segundo tempo. O Léo Jabá foi muito bem no segundo tempo quando ele passou a jogar pela direita, né? Tava difícil ganhar do Léo Jabá no corpo, na correria. Enfim, mostrou aí que vai ser um jogador que vai brigar por posição, que vai ser muito útil na sequência da temporada. E merecia essa assistência, né? Deu assistência ali pro gol do Germancano. Terceiro gol do Vasco que aí liquidou de vez a partida e sacramentou a vitória do Vasco. Esse gol do Germancano fez ele se tornar o maior estrangeiro artilheiro da história do Vasco no século XXI. Ultrapassou o Petkovic. Enfim, no mais é isso, né? Vasco 3x1 e agora aguardar aí o adversário na semifinal da Taça Rio. Quem o Vasco vai enfrentar aí nesse torneio de consolação que vai servir de preparação para o restante da temporada. Mas uma vitória boa do Vasco, uma partida boa, principalmente no segundo tempo, poderia ter sido muito mais se o Vasco não tivesse empilhado oportunidades perdidas. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal. Tamo junto. Saudações às caínas. Até a próxima. Fui!